Olá meus chumelos, tudo bem com vocês? Pra quem conhece, eu sou a Rafinha e vocês não estão no canal errado. Hoje eu invadi o canal da minha irmã Giovanna, porque ela está no desafio do pau. Então ela ainda não sabe, a gente vai ajudar pra ela agora. Então gente, já deixa o like, já se inscreve aqui embaixo, já ative o sininho que é muito importante, então bora lá. E a mãe da Dudinha Show vai fazer esse mesmo desafio com ela. Então assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vamos lá no canal dela. Então bora lá no quarto da Gi, avisar pra ela o desafio do pau. Gente, a gente já já vai ir para a entrada, bora lá. Ótimo que é esse aqui, o chocolate. Gi, Gi, o que você está fazendo? O que você está gravando? Mãe! Conta pra ela, Rafinha. O que foi? A gente vai convidar você para o desafio do pau, Gi. Só que você não pode dizer não. Você não pode dizer não. Claro que eu posso. Pode nada. Não, não. Eu vou gravando você, tá? Dá um oi. Oi, gente. E eu não vou participar desse desafio, porque eu já vi muita gente que participou desse desafio e não se deu bem. Então, Rafael, pode sair do meu quarto que eu vejo tudo. De jeito nenhum. Mas eu não vou participar, né? O que é que mais interessa, Rafinha? Olha pra cá. Amarelo. Amarelo. Gente, a Giovanna não deixa mexer na caneta dela em nem nada. Ela não deixa mexer em nada. Então, hoje, eu vou fazer um detalhezinho pra ficar um pouquinho. O que você vai fazer, Rafaela? Faz um bigode nela. Um bigodinho? Então, vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá, vamos lá. Sim. Olha aí. Bigodiana. Que amor. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Tá linda. Agora eu toque pra... O que, Rafaela? Não, só isso, chega. Jão de jão. Peraí. Você tá usando o que, Rafaela? Eu tô usando uma canetinha vermelha. Então, o Brasil Frank. Ai. Deixa eu ver como que tá ficando. E dou o final de fora. Despaula, você é no espelho. Tu tá linda. Rafael, olha o que você fez comigo. Agora eu vou ter que lavar o rosto. Só que antes, você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Agora eu vou lavar o meu rosto, porque eu não posso ficar com essa cara, né? E já deixa muito like, porque esse vídeo vai ser difícil, viu? Vai ser nada. Eu tô amando. Já começamos com a parte que eu mais gostei. Gente, eu vou apontar uma que vocês têm que ver. E também já deixa o like por essa parte aqui. Que essa foi a parte que eu mais gostei. Então, bora apontar agora. Vamos! Gente, bora eu dar uma chance pra ela terminar de lavar o rosto? Despausa. Obrigada. Eu tô meio coisinha nesse vídeo, mas tem que ser malvada. Pausa. Olha, deixa eu pegar o caderno mais bonito. Rafaela. Solta, Rafaela. Eu não vou mexer, não. Não, não pode mexer. Ai, gente. Pra me arragar. Não, essa parte não. Essa parte não. O desacima. Opa, o seu barco é quente. Mas não é pra riscar. Se tu riscar, é o te mato. De verdade. Gente, olha só. O rabisco é das duas, Sônia. E eu vou usar duas. Faela, não, deixa eu pegar o meu caderno em paz. Não. Vou recobrir pra dançar arte. Foca aqui no livro. Não, Rafaela. Rafaela, não. Rafaela. Rafaela. Ah, não. É sério. Não tô fazendo esse desafio. Não quero mais gravar, Rafaela. Rafaela. Que assim? Rafaela. Já sei, eu vou despausar ela e já a gente... Ha, ha. Para, Rafaela. Não sai da casa, não. Cadê o botaninho despausa? Despausa se a Gama tem que comprar a folhinha, porque eu perdi agora. Ah, ela não. O que você fez com o meu caderno? Tu vai ver. Ha, 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 ha. Gente, eu vou dar outra pausa. Pause. Pause. Oi, Gigi Zinha. Acho que eu quero pegar. Gigi Zinha. Rafael. Não, não, não. Eu pego o caderno preferido dela. Não, amor. Não. Ah, não. Você tem que ficar pausada. Você tá pausada. E eu vou rabiscar o seu lindo caderno. Ah, não, Rafaela. Não, não. Não, não. Não, não. Que caneta, que caneta, que caneta. Pega as estabilo dela. Não. Estabilo. Não, não, mãe. O que você não veio falar? Gente, eu peguei a estabilo da Gigi que eu mais gostava. Tem duas delas. Papai, ela. Dá uma. Eu escolhi essa roxa. Rafaela. Estabilo. Que é a loja. Olha só. E essa daqui. E o que você vai fazer? Eu vou rabiscar. Será que acaba? De jeito nenhum. Não. Gente, já sei. Eu vou escolher um adesivo. Não. Você vai colocar. Adesivo não, Rafaela. Adesivo não. Escolhe. Qual que você vai escolher? Eu vou. Eu vou escolher um lindo de unicórnio. E tu tá pausada. E eu vou escolher esse lindinho aqui. Né, isso não. Até não. Você acha? Eu vou mostrar pra você. Ai, eu vou fazer aqui uns desenhos bem bonitos. O que que você tá fazendo? Rafaela, depois eu vou gravar esse vídeo com você. E eu vou rabiscar também os seus cadernos. Pra você ver se é bom. Não, Gigi. Pois então, para. E vou escrever o nome dela. Gigi. Opa, não me despausa. Eu já tô coisada. Não. Gente, pra quem não sabe o nome dela com dois N. Gostaram da minha letra? Então, já deixe o seu like que eu vou fazer aqui. Aqui. Meu like tá bonito, gente. Ai, acho que agora eu preciso fazer um azul. Para a blusinha. Ai, ela me despausa. Eu despauso você na hora que eu quero. Ô, gente. Pelo menos deixem o like que ela tá pedindo. É. Porque a gente quer assim chegar, sem cá. Será que esse vídeo vai dar certo? Esse aqui é o cara. Eu acho que eu vou fazer o outro. Rafaela, Rafaela, Rafaela. Vem cá. Meu queixo tá coçando. Coça o queixo dela. Ai, obrigada. Agora eu vou despausar ela. Pra... Para ela ver. E o componho estava lá no mesmo lugar que estava. Então, despausa. Será que está a desenho aqui? Vamos colar sua testa. Pausa ela. Pausa. 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 Gente, agora eu vou despausar ela. De bem longe, porque daí eu vou correr. Pausa. Pausa ela. Pausa. Pausa. Olha aqui, gente. O que ela fez. É, deixa eu arrancar aqui essas folhas. Pausa. 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 Gente, eu estava aqui olhando. Da próxima vez no terceiro desafio do Pausa, eu voltarei pra fazer a mesma folha. Ah, gente, olha a minha capa que bonitinha, a minha capa de geografia. Hum, olha que bonitinha. Outro dia eu passo a rabiscar esse. Não. Sua rabiscar esse do que tu vai ter que fazer ou... Gente, eu vou passar esse batom aqui que ela não gosta. Eu amo a minha preferida. E eu vou pegar esse da Karina aqui e vou colocar a parte de zero. E eu tenho que fazer isso aqui, ó, preparado. Então, bora lá, Lélia, depois de fazer a minha batom aqui. Agora. Pausa. Passa bastante. Passa bastante. E eu acalbei muito na folha. Vamos ver o que está. Olha, gente, ela está ficando muito bonita. Ah, não. Não. Gente, ela não sabe fazer batom. Agora. Desfalza. De jeito nenhum. Ainda não está pronto. Agora, gente, bora para o que interessa. Beijinho. Só a gente. Vai. No nariz. Bota em lugares diferentes, Rafaela. Ai, no nariz. Olha, gente, ela. Pausada. Olha o caderno. Deixa eu ver o caderno. Deixa eu mostrar o caderno. Olha o caderno, gente. Cheio do meu batom. Caderno novinho da Gi, né? Uhum. Gente, ela também não deixa mexendo no celular dela. Gente, eu vou olhar aqui no YouTube. Assistir o canal do Lucas Neto. Mas eu também acho que eu posso assistir fanbase. Que é o canal que eu mais gosto. E a Giovana está ali pausada, ó. E a Gi está ali pausada. Desfalza. Agora me devolve meu celular. Devolve meu celular, Rafaela. Devolve meu celular. Devolve meu celular. Obrigada. Pausa de novo. Me devolve. Me devolve. Pausa. Gente, agora eu vou voltar no YouTube. Que é ela. E minha boca, gente? Como é que está? Está linda. Deve estar mesmo. Maravilhosa. Gente, eu vou estar dando o YouTube. Eu deixo o ano a gente. Eu deixo o ano a gente passar. Vamos lá. Vai, vai. Pausa. É assim. Rafaela, não. Ah, não. Você está pausada. Você não pode se mexer. Ah, não, Rafaela. Não, por fora. Por dentro não, Rafaela. Gente, bora para o que você quer. Ah, não. Rafaela, se tu fizer isso, eu te mato. Gente. Ah, não. A gente tem pausada. Ah, não. Olha para cá, Rafa. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Gente, eu não quero mais gravar esse desafio. Vamos mostrar como ficou o estojo dela. Mostra aqui, Rafa. Olha só, gente. Está tudo cheio de o quê? Isso. Panos de babel. Acho que ela vai brigar comigo, gente. Olha só. Saco. Gente, olha o que ela fez com o meu estojo. Será que estragou? Agora vai ter que limpar tudo isso rapidão. Pessoal, também vai lá no canal da Dudinha Show pra vocês verem o que a mãe da Dudinha Show fez com ela. Eu estou doida pra você ver. Então vem, deixa o like lá no canal dela. E muito. Então é a hora de finalizar o vídeo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixem muito like aqui embaixo. Rapinha. É pra mim terminar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu não gostei. Se vocês gostaram, deixem bastante like pra eu fazer esse desafio com essa menininha. Mas foi esse o vídeo. Um beijãozão. E agora eu tenho que limpar aquela bagunça. Então, tchau.